Vai, minha tristeza Desce, porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sei ela, não há paz, não há beleza Só tristeza, melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peguinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei em sua boca Dentro dos meus braços Os abraços De ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos Se é carinho, sempre é fim Que é pra acabar com esse negócio De viver longe de mim Não quero mais esse negócio De você viver assim Não quero mais esse negócio De você longe de mim Não quero mais esse negócio Pada mrak, naviava snag Posledem vlac, se zveg proniza no chão Ledeno, studeno, nebesmoteno V violetova magla Tężna biał, ne te razbrah No чувствam strach, če tazi melancholia Tężna biał, ne wrężna pak I wspomnieni se ponas, ja mala niamate No niamate seda Po-dobre, sas te, da pomalcim Dali sanuvam, ne se prestruvam Usestam, kak pregrędka se stupiava maz I dve tela se dogosla V moré od nesnost Tężna biał, dężna biał, dężna biał, I dmik dolałem Tvoje to dikanie Żelanie, meczanie I wsicke obieśtania Przepnę ti od nas I šte si każe wsicku, wsicku Poetok riem ti i ja Da, šte si każe wsicku Do dnesa jedno meczu nas I šte si każe wsicku Neizrečenom na glas